Bem foi. Olha, tira aí o que eu vou fazer, mas não é... Sei lá, é o que eu consigo. É um museu ótimo. Esta não foi sem cruz. Esta não foi por causa da parede, mas não gira. Essa não gira. E aí ele por causa de jogar. Olha. Tá joão. Tá joão. Desculpa. Snarendes!